Olha, acontece aqui na capital até o dia 2 de julho o Congresso Nacional de Especialistas em Educação. Entre os temas que serão discutidos está a formação do caráter das crianças. O palestrante Carlos Andriani, que vai falar do assunto, conversou com a nossa equipe. Na primeira infância, de 0 a 7 anos, o tempo é de descobertas. É quando a criançada começa a explorar o mundo e é quando começa a ser trilhado o caminho dos valores que vão formar o caráter dos pequenos. Com essa filosofia, este especialista, mestre em educação, aponta que o caminho para reduzir a corrupção e a violência, tão evidentes nos dias atuais, é a educação formadora do caráter, que se inicia antes mesmo da alfabetização. A criança vai fixando referenciais de vida e depois de 7 anos ele usa esses referenciais como filtro para enxergar a realidade. Então, ele vai levar esses valores para o resto da vida. Ele pode mudar, mas muda muito pouco. A criança, o ser humano, nasce bom e a sociedade o corrompe. O professor defende que só com uma pedagogia formadora do caráter, será possível mudar os valores da nossa sociedade. E é com este objetivo que há 12 anos o especialista desenvolveu uma experiência com 610 crianças na cidade paulista de Campinas e agora traz a ideia para a capital mineira em um congresso nacional. Nós fomos buscar na Índia, na época o maior educador do mundo, o Satya Sai Baba, que foi quem esclareceu melhor e trouxe à tona os valores humanos de uma forma que você acessa esses valores de forma direta. Valores humanos é aquilo que você não aprende, você identifica que você tem isso dentro de você. Então, o Satya Sai Baba conseguiu demonstrar esses 5 valores dentro do indivíduo, que não estão vinculados à cultura. O professor Andriani faz um alerta aos pais e cobra a responsabilidade das autoridades. Existe uma legislação do MEC, a Lei de Diretrizes Bases da Educação, traz que a escola infantil, até os 6 anos, ela necessita desenvolver o ser humano integral. Precisa desenvolver os valores da solidariedade, das vivências éticas e que a criança conheça a si mesmo. O que acontece é que a mãe pode procurar na escola, conhecer o projeto pedagógico e atende esses elementos. E eu diria que a maioria não tem projeto pedagógico para isso. É lei, mas as escolas realmente não têm se estruturado, na sua maioria, para atender a própria legislação.